Apesar do gol, nós começamos a jogar melhor do que o início dos 12 minutos. Aí o time cresceu tecnicamente, fisicamente, encurtamos mais a marcação e sobrou essa famosa bola. Não estou escorrendo que aí não teve como, porque já tinha tido um problema com ele seis meses antes lá na Espanha. Ele me deu um empurrão, já estava guardado com ele no meu subconsciente. Aí sobrou aquela bola, a gente perdendo o jogo de 1 a 0 e aí não tinha como. Foi uma dividida na bola, tanto que o jogo seguiu, o juiz não deu falta. E ele caiu todo torto, ficou meio zonzo lá, com o tombo e com o choque. E aí nosso time começou a jogar e conseguimos um empate com uma jogada maravilhosa do Milho, um gol de barriga do Raí. Fora isso, tínhamos criado oportunidades e tínhamos o domínio do jogo. E fomos para o vestiário muito confiantes. E no segundo tempo nós confirmamos isso, praticando um excelente jogo.